E tá me ligando demais, por onde passa diz que me ama Tá fazendo todos seus amigos, menininho de recado Tá me ligando demais, por onde passa diz que me ama Tá fazendo todos seus amigos, menininho de recado Eu te avisei que a carne era praga, que muitas vezes censura palavras e juras Mas você disse tudo o que eu quis, quem sofre sou eu E tá, tá, tá querendo voltar, tá com as roupas juntas Doida pra unir com as minhas E tá, tá, tá querendo voltar, tá com as roupas juntas Doida pra unir com as minhas Tá, tá, comendo na mãozinha do papai Tá, tá, comendo na mãozinha do papai Tá, comendo na mãozinha do papai Vai, vai, vai comer mais Tá comendo na mãozinha do papai Tá, 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 na mãozinha do papai Tá, tá, na mãozinha do papai Vai, vai, vai comer mais Eu te avisei que a carne era fraga Que muitas vezes te jura palavras e juras Mas você disse tudo o que eu quis Quem sofre sou eu Tá, tá, tá querendo volta Tá com as roupas juntas Doida pra unir com as minhas Eu disse tá, tá, tá querendo volta Tá com as roupas juntas Doida pra unir com as minhas Eu disse vai, vai Comendo na mãozinha do papai Vai, vai, comendo na mãozinha do papai E tá comendo na mãozinha do papai Vai, vai, vai comer mais E tá comendo na mãozinha do papai Na mãozinha do papai Tá comendo na mãozinha do papai Vai, vai, vai comer mais Na mãozinha do papai Na mãozinha do papai, vai comer na mãozinha do papai, vai Vai comer mais, na mãozinha do papai, vai Que, que, ano papai, papai Ah, ah, ah Tá no GD, sim Fora meu recipe Vai, vai Concentrado, todo mundo, fazer um DVD bacana, obrigado por vocês estarem aqui Obrigado